Galera, conhece a FT-800? Nossa, mas já lançou a FT-800? É FuelTech? Brincadeirinha pessoal, essa aqui é uma FT-400 que nós vamos instalar no cupê do Rafa e tem um macetezinho que eu queria mostrar pra vocês aqui na instalação pra uma performance aqui de um motor turbo maravilha. Então vamos lá, lenha no vídeo! Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E pra quem conhece aqui já o Honda Civic Turbo do Rafael e pra quem não conhece, vai estar conhecendo agora. E a manopla é uma manopla réplica que saiu nos civics novos, modelo Type-R, né? Ela é uma réplica desse modelo aí. Ou se quiser conhecer um pouco mais a fundo, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, desse vídeo, né? Um link que te leva ao nosso primeiro vídeo da série, né? Do Honda Civic Turbo do Rafael, do meu filho mais velho, do Rafael Orágio. E aí aconteceu o seguinte, a gente tá usando uma Ostrich, né? Pra controlar aqui o sistema que gerencia a injeção, a turbina e tal, aquela coisa toda. Mas a gente é o seguinte, nós temos aqui uma Filtek, né? Uma FT-400, que a gente ia usar naquele nosso amigo ali, ó. Tá vendo lá? O Super Opalão também, que é um aspirado, né? Que a gente tá... A gente logo vai mostrar pra vocês aí. Só que são muitos projetos, então vamos devagar com o Andor, né? Vamos fazer um de cada vez. Mas a ideia foi o seguinte. Como tá parado, o Opala tá providenciando outras peças e tal. E essa FT-400 ia, né? Seria pro Opala. E vai, né? Pro Opala. Futuramente também, claro. A gente pode até adquirir uma outra, né? Pra ele. A gente teve a ideia, né? De instalar ela no Civic Turbo pra gerenciar esse motor, né? Pra gente ver como é que é a performance. Como é que vai sair? O que que vai rolar? Será que vai ser melhor que a Ostrich, né? Será que vai ter uma... Assim, uma performance melhor? Porque tem muitas funções, né? A FT-400. Então nós vamos instalar essa FT-400 aqui. Bom, e durante a instalação, né? A gente encontrou uma coisa curiosa. Na verdade, o sensor de rotação, quando a gente ligou, né? Pra fazer a... Pra ligar o sensor de rotação no distribuidor. Já que o distribuidor desse carro aqui, tá vendo? Ele tem aqui o rotor que distribui, né? A alta tensão pras velas. Ele tem o estágio de ignição de alta, né? O estágio de ignição aqui, embutido já no distribuidor. Tem também a bobina, a própria bobina aqui dentro. E tem três sensores. E quando a gente foi ligar, né? O sinal... Capturar o sinal de rotação, né? Pra ligar no chicote da Fiutec. A gente encontrou um probleminha bem curioso. Quero mostrar pra vocês como que foi resolvido isso, né? E junto com o suporte da Fiutec, né? Inclusive o Rafa falou com o Lucas, lá do suporte, né? E o atendimento deles foi nota 10. O pessoal realmente tem respeito com o consumidor. Diferente de algumas empresas aí de preparação que andam dando uma pisada na bola forte com a gente. Fiquei muito feliz até, né? Com esse procedimento da Fiutec, né? Deu todo o respaldo técnico aqui. E eu já vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, né? Então é assim, pessoal. Quando é coisa ruim, a gente fala. E quando é coisa boa, a gente fala também, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que ocorreu. Pessoal, é o seguinte. Normalmente o pessoal vai instalar essas injeções programáveis, né? No Honda, por exemplo. E o cara faz a adaptação de uma roda fônica na polia lá do virabrequim pra capturar o sinal pela roda fônica, né? Mas é o seguinte. A Fiutec, ela tem o software dela aqui e ela tem também a parte interna dela já preparada pra receber o sinal desse tipo de distribuidor. Muitos poderão falar Ah, mas a roda fônica, ela vai te dar um ajuste mais fino ali. Pessoal, isso seria se fosse pra um carro de corrida pra você querer ganhar milésimos de segundo. Na verdade, aqui, ligando, né? Essa parte do sensor de rotação na Fiutec, que ela disponibiliza isso, a performance não vai mudar em nada. Tá certo? O sistema vai trabalhar muito bem. E a gente optou por isso até pra não ter que fazer mais adaptações no carro aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tô aqui, então, com a FT400, né? Já tá instalado aqui o chicote. A gente tá usando o chicote da FT400 já instalando no chicote original do carro, né? E é o seguinte, eu vou... Eu quero mostrar pra vocês aqui o defeitinho que deu, né? Então vamos lá. Vou ligar a chave. Presta atenção aí, hein? Tudo loucão, né, pessoal? Ficou doidão o sistema aqui, né? Bico pulsando, mandando sensor pra lá, pra cá, atuador, atuar. A tela fica tudo maluca aqui, né? Bom, então a gente começou a pesquisar, né? Aterramento, se tinha algum mau contato, alguma falta de aterramento em algum ponto, alimentação. Antes da gente entrar, conversar com o suporte, né? Da Fiutec, a gente emprestou essa outra FT400 aqui de um amigo, o Rafael. Emprestou de um amigo dele. E o Rafa passou o mapa, o mesmo mapa dessa nossa, passou na Fiutec do amigo e instalamos no carro. Matou o problema. E agora? Qual era o problema, então? Na verdade, é o seguinte. Essa do Rafael é uma fabricação mais antiga, um pouco. E essa FT400 aqui já é mais atualizadinha. Então, a gente teria que fazer uma certa atualização nessa daqui. E como é que a gente fez, então? Então, olha só. O chicote é o seguinte. A gente tem esse chicote aqui que iria no módulo antigo, né? Na Ostrich. Esse outro chicote é o da Fiutec. Ok? Então, a gente optou por não fazer um chicote novo, mas sim ligar o chicote da Fiutec no chicote original aqui. Tá certo? Então, a gente tem assim. Olha só. No distribuidor desse modelo, do D16, né? Esse modelinho aqui. É 1.6 16 válvulas, 1995. Acontece o seguinte. Ele usa três sensores no distribuidor. Dois sensores são usados, né? Os dois sinais que vêm para o módulo original são usados para fazer o CKP, que é o sensor de rotação do virabrequim. Tá certo? Um dos sensores usa uma roda fônica de 24 dentes. O outro sensor usa uma roda fônica de um dente. Usando os sinais dos dois sensores, a unidade do comando consegue, então, fazer a ordem sequencial da distribuição da ignição. Tá certo? Então, esse dentinho aí é como se fosse a falha da roda fônica, de uma roda fônica com 60 menos 2, por exemplo. Então, esse dentinho fica no lugar da falha dos dois dentes. Então, a unidade do comando consegue identificar a posição do virabrequim. O terceiro sensor é um sensor que nós chamamos de sensor de PMS. Ele tem quatro, ele emite quatro sinais. São quatro pontinhos, né? Quatro dentes. Esse sinal, na verdade, o módulo consegue identificar a fase, né? De início, né? Do ciclo de admissão de cada cilindro do motor. Então, é um sensor de PMS, sim. Mas, do início da fase, né? Do tempo de admissão de cada cilindro. Então, o módulo consegue identificar a admissão de cada cilindro. Então, com isso, o módulo consegue contar o tempo e identificar o avanço correto para explosão, para combustão em cada cilindro. Maravilha? E qual o sensor que nós vamos usar desses três? Nós vamos usar exatamente esse de quatro, né? De quatro pontos, de quatro sinais, que é o sensor de PMS. Bom, o sinal desse sensor, né? Esses dois fiozinhos aqui, que estão ligados nesse sensor do PMS, tá ok? Então, é o branco com lista azul, original aqui, né? E o laranja com lista azul. É um sensor indutivo comum, ok? Da Fiotec aqui, sai então um fio blindado, que é esse branquinho aqui, tá vendo? Ele vai ligado no branco com lista azul. E vem com uma malha em volta, né? Desse fio blindado, e essa malha, então, é ligada no laranja com lista azul. Bacana? Tá bom. Então, feita essa ligação, nessa Fiotec, que não tem a atualização ainda, então dá essa pane toda que vocês viram aí, né? Mas, depois de muito conversar com o pessoal, então a gente descobriu que, ao ligarmos um resistor de 10 quilo-ohms, no sinal de 5 volts que alimenta os sensores, mata o problema. Ou seja, isso provavelmente tenha muito ruído, né? Esse sensor emite muito ruído. E com essa ligação do resistor ligado, né? Com um sinal de 5 volts, então, é eliminado, né? Esses ruídos são eliminados e o sinal vem limpinho para a Fiotec. Então, a gente vai ligar do fio branco, né? Um resistor de 10K, pode ser um oitavo, um quarto de watts, né? A potência aqui, a carga é muito baixinha, né? Então, não tem problema. Então, de um lado, ligamos o resistor no fio branco e do outro, ligamos nos 5 volts, né? Que é o de referência aqui para a alimentação de sensores do sistema de injeção. Maravilha? Então, vamos ligar aqui e nós vamos agora fazer o teste novamente. Claro que aqui eu estou fazendo só uma demonstração, depois a gente vai dar um acabamento bacana, né, pessoal? Isso aqui é só para demonstrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver como é que ficou a tensão, vamos ligar a ignição aqui. Bicaiada parou de pulsar, vamos ver a tela como é que ficou. Aham, tudo dormindo aí, bacaninha, hein? Show de bola, hein? Agora, será que funcionando fica legal mesmo? Então, vamos ver. Só que antes, pessoal, nós vamos tirar as velas e dar uma partida sem as velas. Por quê? Como os bicos ficaram pulsando, né, com uma certa pressão de combustível aqui, então enxergou, encheu o cilindro de combustível. E é perigoso dar um calço hidráulico, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos tirar essas velas aí para evitar esse calço hidráulico, né, que pode empenar um... De repente, aí dá um problema aí numa... Apesar de ser forjado, né, biela e tudo, mas calço hidráulico é sempre um problema, né? E pode entrar lá no óleo também do motor e, obviamente, esse óleo será trocado depois, né, para não ficar contaminado, tá certo? Então, vamos lá. Rafa, então dá partida aí, vamos lá. Uhul! Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Inclusive, a mangueirinha do MAP, né, que o FT400 tem o MAP embutido aqui. Aqui é só para mostrar para vocês. Depois, claro, que a gente vai puxar a mangueirinha lá para dentro, tudo bonitinho, e instalar ela no painel. A Fiutec, ela gera, né, o mapa base, né, o mapa básico aqui para a primeira partida. Depois, claro, depois você vai fazendo os ajustes conforme a necessidade aqui da performance, tá ok? Então, vamos lá, vamos lá partida no lixão, vamos ver como é que ficou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bacana, hein, pessoal? Olha só, primeira partida, o motor frio, né, só com esse mapa base, o motor já funcionou. Claro que agora a gente vai fazer os ajustes conforme a necessidade aí, tá certo? Só lembrando, pessoal, que a gente tem esse Honda Turbo, né, do Rafael, a gente tem esse projeto do Opala também. Quem quiser conhecer mais sobre o Opala, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, um link que te leva a quatro, eu não lembro se é quatro ou cinco matérias que tá na Freirault, na revista Freirault, você pode ler, entender todas, desde o início, né, o processo de restauração do Opala e o que será feito de performance, de preparação aspirada nesse carro, um monstro criado pelo Rafael também, né? E pra 2019, pessoal, a gente tá com uma ideia, né, com um projeto aí, a gente vai montar um carro pra Track Day. Então a ideia é mostrar, né, o processo desde o início até a finalização, né, do carro já pronto e também levar vocês pra pista com a gente. Você que é inscrito no canal, maravilha, pessoal! Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele joinha bacana e compartilha com seus amigos aí, tá bom? Show de bola! Vamos mais aqui com a Futec, vamos botar esse bichão pra ajustar e deixar afinadinho aí pra gente botar no dinamômetro e ver como é que ficou tudo. Valeu, pessoal! Show de bola! Feito abraço! Até mais! Tchau! Fui!